Logo no início, coincidiu a nossa gestão com o processo da pandemia. A universidade teve que enfrentar esse problema sério de uma forma muito ampla, analisando vários aspectos, tanto do ponto de vista relacionado com o ensino, a pesquisa e a extensão. Esse comitê foi composto por vários profissionais, principalmente profissionais na área de saúde, todos da Universidade Federal do Ceará. E esse comitê se reunia rigorosamente, semanalmente, e, dentre outras diversas medidas que foram tomadas, a gente pode assinalar algumas que realmente tiveram importância muito grande. A universidade realizou mais de 10 mil testes rápidos na sua comunidade. Esse comitê também tinha uma finalidade de fazer as sugestões do ponto de vista sanitário e de protocolos para a administração superior e isso nortear e dar subsídios para a administração superior tomar algumas ações cabíveis do ponto de vista do enfrentamento dessa doença. Entre eles, por exemplo, os restaurantes universitários foram fechados, mas os nossos estudantes não poderiam ficar sem alimento. Então, isso, os residentes recebiam alimento nas residências levadas pelos transportes da universidade. Então, essa foi uma ação do ponto de vista administrativo e do comitê importantíssimo. Também, em determinado momento, o comitê sugeriu a administração e a administração superior também concordou plenamente. Nós deixamos algumas residências universitárias bloqueadas para receber, porventura, alguns estudantes que viessem a ficar doentes. E aí, nessas residências, eles poderiam fazer a quarentena em isolamento pleno, mas com assistência tanto médica como também do ponto de vista de alimentação e cuidados. O comitê era quem elaborava os protocolos de sugestão para a administração, onde aí servia de, vamos dizer assim, de basilamento para as condutas do ponto de vista acadêmico. Como o professor Cândido gosta de dizer, a universidade vai terminar essa pandemia mais forte do que ela entrou. E isso foi fruto de um trabalho de todos, um trabalho de toda a comunidade, um trabalho de todos os profissionais e dos próprios estudantes também, que compõem toda essa nossa coletividade. Legenda Adriana Zanotto